E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá, amiga, olá, amigo. Uma ótima semana para todos. Semana última da primavera. Termina até no meio da semana. Quarta-feira, 18 horas e 48 minutos, perto das 7 da noite, termina a primavera, uma das mais chuvosas que tivemos nos últimos anos. E começa um verão que promete também muita chuva. Esta semana é chuva a qualquer hora. Tem períodos de melhoria, mas guarda as chuvas na mão, porque a chuva volta a qualquer momento. As temperaturas mais amenas por causa dessa chuva e da umidade. Temperaturas que não passam dos 25 graus no litoral, também na capital, e no interior do estado, 28 graus aproximadamente. Portanto, é tempo instável, muitas nuvens e chuva a qualquer momento. Um abraço a todos. O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem tem Jewel